Música Funcionários responsáveis pela medição de energia elétrica em Campinas paralisam as atividades ameaçando afetar 500 mil consumidores. Servidores do hospital Mário Gatti decidem suspender os trabalhos por 48 horas reivindicando o prêmio de produtividade. Greve de agentes penitenciários entra no segundo dia e prejudica a cadeia do segundo distrito policial que está super lotada. Enquanto em Campinas debate a crise hídrica no sistema cantareira. O PAN de Cidade está começando. Boa noite. Os agentes penitenciários do estado estão reunidos neste momento com representantes do governo de São Paulo para definir os rumos da greve da categoria que entrou hoje no segundo dia. Em Campinas, o movimento refletiu diretamente na cadeia do segundo distrito policial que está super lotada. Com os braços cruzados, alguns dos agentes penitenciários permanecem em frente ao complexo penitenciário Campinas-Hortolândia. Entre as demandas exigidas pelos grevistas estão o reajuste salarial de 20,64%, a criação de plano de carreira e a contratação de cerca de 10 mil agentes para suprir o déficit de funcionários do setor. O representante do sindicato disse que uma pré-reunião feita hoje de manhã em São Paulo apresentou algumas propostas. Foi discutido um abono, a qual vai ser discutido em abril, as diretrizes desse abono. Foi também discutido o aumento de uma classe. Hoje o agente começa como classe 1, vai até a classe 8. No caso, estaria aumentando uma classe. O agente classe 1 estaria recebendo o valor do classe 2, assim, sequentemente. Segundo o sindicato, 100% dos 800 agentes que trabalham aqui no complexo penitenciário aderiram à greve. Os únicos serviços que estão sendo realizados são alimentação, banho de sol e atendimentos de saúde emergenciais. A transferência de novos detentos vindos de distritos está paralisada. Com espaço para 48 presos provisórios, o 2º Distrito Policial de Campinas está atualmente com 86, quase o dobro da capacidade. Uma das viaturas utilizadas no transporte dos detentos está parada no pátio. Cerca de 170 funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço de medição de energia elétrica e distribuição de contas para a CPFL, paralisaram as atividades hoje de manhã. Os trabalhadores alegam que foram informados que a Pluriceve passaria a fazer o trabalho a partir do sábado, dia 8, mas que na terça-feira receberam a informação de que esta empresa não seria mais a prestadora de serviço. Sem saber sobre o futuro deles, os trabalhadores fizeram uma manifestação na sede da Evolut, na rua Fernão Pompeu Camargo. Segundo eles, meio milhão de consumidores em Campinas podem ser afetados com essa paralisação e centenas de contas de energia estão acumuladas sem serem entregues. Segundo os trabalhadores da Evolut, o salário está atrasando desde novembro. Eles também afirmam que o pagamento de outros benefícios não está em dia. Segundo o advogado da Evolut, Roberto Chalube, a empresa e a CPFL estão em negociação. Ele afirmou que os trabalhadores continuam contratados e negou o atraso no pagamento dos salários e demais benefícios. A Pluriceve informou que a empresa venceu a licitação e que começaria a prestar serviço no sábado passado. Mas o contrato não foi assinado, porque o que foi oferecido no edital pela CPFL não correspondia com a realidade. Ele afirmou que a Pluriceve vai pagar os dias 8 e 10 para os funcionários, mesmo que não haja repasse da companhia de energia. Em nota, a CPFL informou que rescindiu os contratos com a empresa Evolut. Disse ainda que vai honrar o compromisso com os serviços de leitura e entrega para os consumidores. A companhia afirmou ainda que se alguma conta chegar depois do prazo de vencimento, não vai haver cobrança de juros e multa para o pagamento em atraso. E os funcionários do Hospital Mário Gatti, em Campinas, decidiram hoje, em Assembleia, fazer uma paralisação de 48 horas a partir de segunda-feira. Eles querem que o prêmio de produtividade, que passou a ser pago aos médicos, seja estendido a todos os trabalhadores. Cerca de 90 funcionários participaram da Assembleia, que foi realizada no saguão do Hospital Mário Gatti. Panfletos foram distribuídos para os servidores e também para quem esperava atendimento no hospital. Depois de quase uma hora e meia de conversa, os trabalhadores optaram por uma paralisação de 48 horas, a partir da próxima segunda-feira. O sindicato já vai estar notificando a prefeitura sobre a decisão dos trabalhadores de iniciar a paralisação no dia 17. Além de notificar a prefeitura, nós vamos estar fazendo um boletim para os trabalhadores e uma carta aberta para a população também, para a população estar ciente que os trabalhos e o atendimento do Hospital Mário Gatti nos dias 17 e 18 vão estar paralisados. O movimento dos funcionários do hospital começou depois que o prefeito Jonas Donizete publicou na semana passada um decreto, em que passou a pagar o prêmio produtividade para todos os médicos do hospital. O valor varia de R$ 1.500 a R$ 3.000. Na realidade, esse prêmio produtividade tem que ser dado a todos os que têm direito da saúde e dentro do Hospital Mário Gatti tem que ser a todos. Além do pagamento do bônus, outro assunto que preocupa os servidores são as horas extras, que continuam sendo feitas por causa da falta de funcionário. Atualmente, segundo o sindicato que representa a categoria, 50% do quadro de enfermeiros e técnicos em enfermagem fazem horas extras, que giram em torno de 6 a 8 horas a mais que a jornada normal. Para acabar com essa situação, seria necessária a contratação de mais 40 enfermeiros e outros 116 técnicos. Por causa disso, muitos acabam ficando sobrecarregados. A gente trabalha no limite com muitos pacientes. Então, pacientes que estão acamados, que precisam de mudança de decúbito, que precisam de uma higienização mais adequada, acaba não tendo isso, não por nossa culpa, porque a gente está com uma demanda muito grande de pacientes. E os pacientes sentem esse reflexo. Hoje pela manhã, por causa da lotação, muita gente que precisava de atendimento esperou até do lado de fora para ser chamado. Reclamação é o que não faltou. Me trouxeram para cá naquele horário, 10h e pouco. Estou aqui até agora esperando o resultado. Fiz os exames tudinhos aí dentro, até agora não fui atendido. A direção do hospital Mário Gatti informou que reconhece a necessidade de funcionários e que já iniciou o processo para a contratação de 53 técnicos de enfermagem e 10 enfermeiros. Disse ainda que trabalha junto à prefeitura para agilizar o preenchimento de novas vagas até o final do ano. E veja daqui a pouco o encontro em Campinas, debate a crise hídrica do sistema cantareira e o risco de desabastecimento. Legenda Adriana Zanotto